Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre fim do Lounge Key para o cartão Porto Visa Infinity. A Porto retirou o Lounge Key do Visa Infinity e agora o que eu faço é sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Pessoal, a Porto Seguro retira o Lounge Key do Visa Infinity. É isso mesmo que você ouviu. A Porto Bank acaba com o Visa Lounge Key através do Visa Infinity. O cartão que tinha Lounge Key, Dragon Pass e Priority Pass passa a partir do dia 1º de novembro a ter apenas o Dragon Pass e o Priority Pass. Ou seja, o cartão da Porto vem com o Priority Pass, que é esse daqui. Ele vem com o Priority Pass mais o Dragon Pass para o Visa Infinity. Então esse cartão aqui, o Visa Infinity da Porto, você vai receber ele na sua casa. Dessa forma aqui, vai vir o Priority Pass, o cartão Visa Infinity para você e o MasterCard Black, ele continua com o Lounge Key. Então a Porto Bank mantém o Lounge Key para o MasterCard Black e retira do Visa Infinity, deixando ele com o Priority Pass e Dragon Pass. Vamos ver a matéria que nós temos, que nós publicamos para vocês. Veja. Porto Bank Visa Infinity chega ao fim para o Lounge Key. Acabou mesmo. A Porto Bank acaba de divulgar o fim do programa Lounge Key para os cartões Visa Infinity de seus clientes. Segundo a Porto Bank, os clientes terão apenas os benefícios ao programa Visa Airport Companion e Priority Pass, sendo 10 acessos globais. Também manteve os acessos ilimitados para os salas VIPs BRB Cowork em Congonhas, sala VIP para titular adicionais em um convidado. Fim do benefício Lounge Key no cartão Visa Infinity ocorrerá dia 1 de novembro de 2023. Veja aqui a matéria. Os clientes, o João, que foi um dos nossos membros, que mandou a primeira notícia para a gente, informando que a partir do dia 1 de 11 o programa Lounge Key será descontinuado. Agradecemos ao membro diamante, nosso canal João Vitor Silveira, pela informação enviada. Na imagem você pode verificar a informação enviada pela Porto Bank e aos clientes via e-mail. Bem, como que eu faço agora, já que o Lounge Key acaba para o cartão, no caso, o Visa Infinity? Como vocês sabem, os benefícios dos cartões Porto são compartilhados. Então, o cliente que tem o cartão Visa Infinity com esse Priority Pass tem 10 acessos no Priority Pass ou 10 acessos no Dragon Pass. Já o Mastercard Black tem 10 acessos no Lounge Key. Cada cartão pode levar 3 adicionais grátis. Cada cartão pode ter, então, 10 acessos em cada sala. Então, aqui 10 acessos no Priority Pass ou no Dragon Pass. Os adicionais também tem 10 no Lounge Key, 10 no Dragon Pass ou 10 no Priority Pass. E aqui tem 10 no titular no Lounge Key e os adicionais 10 também. Então, aqui pode chegar a ter 40 acessos no Lounge Key e aqui pode ter 40 acessos no Dragon Pass ou Priority Pass. Ele pode escolher qual que ele quer usar. Se você tem os dois cartões na dupla oferta, como eu, aqui no caso, você tem esses dois cartões, Master e Visa, na dupla oferta, então, você pode ter todos os benefícios da sala VIP, ou seja, não mudou nada para você. Então, aqui no meu caso, eu nunca usei Lounge Key da Porta, só uso o Priority Pass. Eu nunca usei Lounge Key do Mastercard, então, eu tenho 10 acessos aqui e tenho aqui no Priority Pass também. Então, para mim, que tenho os dois cartões, não mudou nada. Continuou do meu jeito. Eu tenho o Lounge Key, Priority Pass e Dragon. Quem só tem o Lounge Key, tem o Priority Pass e tem o Dragon, ou seja, praticamente usem qualquer sala VIP do Brasil e do mundo. E quem tem os dois, tem os três benefícios, o Lounge, o Dragon ou o Priority Pass. Então, quem tem o cartão na dupla oferta, não mudou nada, tá? Do mesmo jeito, tem o Lounge Key, Priority e o Dragon Pass. Quem só tem o Visa, Dragon e Priority. Quem só tem o Mastercard Black, não mudou nada, só o Lounge Key. Bem, vamos conhecer os benefícios do cartão, além da isenção que você pode ter, tá? O valor do Visa Infinity da Porto é R$130,00 por mês anuidade, podendo ficar isento. Se você gastar acima de R$10.000,00 a R$19.999,99, você isenta 50% anuidade. E gastos igual ou superior a R$20.000, a anuidade é gratuita. Se você investir R$100.000,00 no Porto Investimento, também isenta anuidade dos cartões Black e Infinity. Até três cartões adicionais em anuidade, valores vigentes desde o dia 26 de junho de 2023, essa condição se aplica à primeira bandeira. Na aquisição da segunda, o cliente será isento e poderá somar os gastos dos dois cartões. Então, se você tem um cartão Master e Visa e gasta, por exemplo, R$1.000,00 no Black e R$19.000 no Visa Infinity, soma-se R$20.000,00 isenta anuidade dos dois. Benefício do cartão Porto. Porto Plus acumula até 3,5 pontos a cada dólar gasto no cartão de crédito da Porto, Visa Infinity. Sala VIP, acesso gratuito à sala VIP do Aeroporto Congonhas, à sala VIP BRB Coworking Congonhas, você pode levar convidados também, tá bom? Tem a tag grátis da Porto, desconto em combustível Shellbox, desconto no Porto Plus, seguro alto e seguro azul. 5% de desconto em demais seguros, residencial, bike, celular, viagem, vida, equipamentos, portáteis. Pré-venda e descontos exclusivos, shows e eventos. Porto faz 20% de desconto na contratação. Repara 20%. Visa Infinity seguro médico em viagem, proteção de compras, garantia estendida original, assistência nacional e internacional, né? O cartão Black Infinity na dupla oferta, você vai ter aí até 10 acessos no Lounge Key, no Mastercard Black, e 10 acessos no Priory e Dragon Pass, tá? E aí? O que você achou dessa mudança aí de paradigma da Porto Seguro? Gente, hoje, se nós tirarmos aqueles cartões supremos, né? O Aeterno, o Autos, o Ducks, né? Esses cartões que têm geralmente dois benefícios, o Visa Infinity da Porto segue a mesma regra, né? Ele segue as mesmas regras do Aeterno, que tem o Dragon e o Lounge Key, o Autos, o Lounge Key e o Dragon, né? O D1, só o Lounge Key, aí você pega o C6 Bank, só o Lounge Key, o Banco Inter, só o Lounge Key, e a Porto, ela vem logo depois com esses benefícios, por exemplo. Hoje nós temos o Visa Infinity Ducks, com os três benefícios, o Autos com dois, o Aeterno com dois, o Unicred com dois, né? E aí depois, os cartões que viriam com mais de um benefício, ele é a Porto, né? Então, o Porto Bank, Visa Infinity, ele não é ilimitado, mas ele vem com acesso no Priori e o Dragon Pass e o Mastercard Black no Lounge Key. Se nós compararmos hoje a Porto Bank com grandes bancos, ele ainda acaba sendo melhor, né? Porque o Visa Infinity vem com dez acessos contra quatro, por exemplo, do Banrisul, quatro do C6 Bank, seis do Banco Inter, dois do Itaú, quatro do Bradesco. Vários bancos são dois acessos, né? Ou no Visa Infinity, Dragon Pass, ou dois acessos no Lounge Key pelo Mastercard Black. Quatro acessos, né? Seis, no caso excepcional, o Banco Inter. E aí a Porto vem com dez acessos, né? Então acaba tendo uma quantidade de acesso maior do que os grandes bancos e até mesmo bancos digitais. E você tendo esses dois cartões na dupla oferta, você tem todos os benefícios. Master, né? E o Visa, Dragon Lounge e Priori. E hoje quem emite Priori de Pes físico com o cartão mesmo impresso é só a Porto Seguro e o BRB. Então, se nós pegarmos o Santaderno, não tem nenhum cartão impresso. O Bradesco, nenhum. O Itaú, nenhum. Então esse cartão físico que vocês estão vendo aqui, só a Porto Seguro e o BRB que emitem o Priori de Pes. Esse cartão aqui. Então a gente tem hoje um cartão que ainda assim, mesmo com a saída do Lounge aqui, ele acaba sendo bom, desde que você tenha, por exemplo, o Visa Infinity, tendo o Priori de Pes e o Dragon Pes, está muito bem servido. Praticamente você vai acessar qualquer salão VIP com esse cartão. Já o Master Care Black, Lounge aqui. Se tem os dois, melhor ainda. Porque aí completa todos os benefícios. Mas de antemão, você está diante de um cartão que é muito bom, limite alto. A Porto atende bem os seus clientes. Os produtos que a Porto oferece são ótimos. E aí você teria um cartão ainda com a continuidade de benefícios recheados. O Master Care Black e o Visa Infinity. Então, mesmo que você tenha o cartão da Fórmula 1, ele também é um ótimo cartão, com benefício igual ao Master Care Black comum. Tá certo? Então está aí para vocês a mudança do fim do Lounge aqui para o cartão Visa Infinity da Porto Seguro, a partir do dia 1º de novembro, chegando, chegando. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vamos para os abraços, então. Patrícia Gutenberg, um grande abraço. Fabrício Nascimento, um grande abraço. Augusto Santos, um grande abraço. Anny Souza, um grande abraço para você também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus.